Olá pessoal, aqui é o Joe Hirata e hoje é um dia muito especial. A Revista Alternativa está completando 21 anos e olha só, com espírito inovador, estamos começando a partir de hoje o programa Podcast Alternativa no Ar. Divulgaremos aqui a cultura japonesa, curiosidades e experiências de muitas personalidades. Será todas as quintas-feiras, às 19h, no horário de Brasília. Então, conto com todos vocês. Vem com a gente! E hoje temos um convidado para lá de especial. Ele que é o filho mais velho de três irmãos, se formou em administração pública com especialização em marketing e finanças na Fundação Getúlio Vargas. Em 1988, estudou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, na área de comércio internacional. Foi presidente da indústria de cosméticos Shizen e trouxe ao Brasil marcas japonesas como a Shiseido e a Biggen. Foi deputado federal por três mandatos, de 2007 a 2019. É vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e foi presidente da JUSCESP, Junta Comercial de São Paulo. Em 2021, recebeu do Imperador do Japão a maior honraria que o Nikkei pode receber, que é a autóloga Ordem do Sol Nascente Raios de Ouro com Laço Primavera. Walter e Roche, muito, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, estar participando com a gente hoje aqui no podcast da Alternativa Anuar. Muito obrigado, Joey, por essa oportunidade de estar com você, estar antenado com amigos do Japão, do Brasil e do mundo, né? Porque esse programa está global. Obrigado mesmo. Hoje, a internet, a gente tem essa condição, né, de Walter, de superar as fronteiras, né? Então, tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que é do Japão, pessoas da nossa comunidade e as pessoas também que gostam de conhecer um pouquinho mais da cultura japonesa. E você que também tem um papel muito importante dentro da comunidade, não só na área de empreendedorismo, na área pública, mas você também tem uma história muito legal que a gente queria conversar hoje, né? E conhecer um pouquinho mais do Walter, né? Muitas pessoas aí já conhecem um pouco do seu trabalho na área pública ou na área de empreendedorismo, mas tem um lado muito pessoal também, né? O seu lado pessoal que a gente vai tentar aí puxar algumas coisinhas que as pessoas também não conhecem, né? Sobre a sua vida, né? Obrigado. E você que nasceu em São Paulo, né, Walter? É, eu nasci em São Paulo, aqui na capital, filho mais velho de três, né? Cresci no bairro da Liberdade. No bairro da Liberdade. O bairro das nossas raízes, né? Sim. Depois fui pra Aclimação, fui pra Vila Mariana e sempre admirei a cidade de São Paulo. Uma cidade muito diversa, estudei em colégios públicos e privados também e tive uma experiência muito bacana nessa cidade que eu gosto. E nós temos aqui uma foto, senhor Walter. Você tá com quantos anos aí, Val? Olha, eu devia ter o quê? Uns quatro, cinco anos nessa foto? E essa é a residência, você morava na Liberdade? É, a gente morava na Liberdade nessa época, né? Inclusive eu lembro que na minha infância a gente morava até nos fundos da loja. Os meus pais montaram um pequeno comércio de produtos pra cabeleireiros e a gente morava no fundo da loja. E esse daí que tá do seu lado, quem que é? Esse eu não me lembro, não é meu irmão não, viu? Ah, não é seu irmão? É algum coleguinha meu, alguém que eu conheci nessa época aí. Não é irmão? Eu tenho mais dois irmãos, né? Certo. Eu tinha mais dois irmãos, mas esse não é não. Esse mais alto é você? Sou eu. Esse mais alto sou eu. Ah, tá, tá. E tem mais fotos aí também, né? Olha só, cadê a próxima foto que tem aí? Ah, daqui são seus pais. Aí é a escadinha, né? O meu pai, minha mãe, o da esquerda sou eu, o do meio é o Reinaldo e o da ponta é o Jaime. Na época era a escadinha. Depois inverteu, né? Fiquei o mais baixinho de todos. E Walter, assim, na sua parte profissional, quem foi a pessoa que mais te inspirou? Na sua vida. Eu acho que foi experiência dos meus pais mesmo. Tanto o meu pai como minha mãe. Eu, desde criança, cresci dentro daquela loja. Nas férias eu ficava lá na loja trabalhando com eles, né? A loja era do que mesmo? Era de produtos pra cabeleireiros. Ah, já era trabalhado? Produtos pra cabeleireiros. Começou ali. Meu pai, na verdade, veio do Japão como imigrante. Foi plantar tomates na região de Cotia. A minha mãe já é filha de japoneses, Nisei, né? Certo. Veio do interior pra cá. E os meus avós, por parte da minha mãe, foram feirantes, né? E os meus pais se conheceram naquele sistema tradicional que você conhece bem. Miai. Miai. Ah! Miai deu certo. Tiveram três filhos, são mais velhos. E aí, o meu pai, no Japão, ele contava que ele foi vendedor de calçados num grande departamento, numa loja de departamento em Kumamoto. Então, ele tinha já uma experiência no comércio. E aí, quando os meus pais se casaram, eles montaram uma pequena loja de artigos pra cabeleireiros na Praça Carlos Gomes, na frente do Cine Jóia. Cine Jóia? Eu lembro. Na frente do Cine Jóia? Não, parece que eu era bem novinho, mas eu me lembro de assistir Gamera lá. Eu adorava o Cine Jóia. E do lado dessa loja tinha uma escola pra cabeleireiros, que era o Aca Roche. O Aca Roche. E o meu pai mal falava português, ele só falava japonês praticamente, mas com a sacolinha ele saía pra vender shampoo, tintura pra cabelos, acetona, e ia de salão em salão. A minha mãe ficava na loja pra atender. Sim. Então, assim que nós somos criados dentro dessa pequena loja, eu tenho essa lembrança muito cristalina na minha cabeça. Nessa época já existia o Ikezaki-san lá na... O Ikezaki-san começou na sequência, ele era pequeno também, mas o seu Ikezaki, ele cresceu muito, ele ficava lá na... fica até hoje, na Galvão Buena. Galvão Buena. Depois os meus pais saíram daquela lojinha e foram pra Rodrigo Silva, uma loja maior. Certo, certo. E foi assim que nós somos criados. Eu me lembro até que os filhos do seu Ikezaki estudavam na mesma escola que a gente. Ah, que legal. Então a gente brincava juntos. Sim, sim, sim. O Ricardo, o Roberto, as irmãs, né? E eu, os meus irmãos, a gente tinha uma convivência muito bacana. Claro que os pais eram concorrentes, né? Sim, sim. Ah, mas os filhos brincavam, tá? Mas era muito bacana. Ikezaki, até hoje a gente percebe que ele tem um grande carinho aí pra vocês. A gente conheceu seus pais, os filhos deles cresceram juntos. Muito, muito legal mesmo. E você também teve uma passagem da sua vida que você foi estudar fora, lá na Califórnia, é isso? É, eu tive uma experiência. Depois de me formar, eu me formei em administração. Então, eu trabalhei dois anos no mercado financeiro como trainee no CIT. Ah, sim. E aí depois dessa experiência no CIT, mercado financeiro, os meus pais queriam que eu fosse trabalhar com eles. Mas eu queria ter uma experiência ainda fora. Certo. Eu poderia ter ido pro Japão, mas nós conseguimos, através de relacionamento do meu pai, um estágio em Los Angeles, que era numa trading japonesa em Los Angeles. E eu aproveitei esse meu estágio pra poder estudar comércio internacional. Não foi MBA, não foi nada assim de curso de pós-graduação, mas era um curso de especialização. Certo. Porque eu queria, de hoje, ter uma experiência prática, né? Entendi. Eu vim do comércio, eu queria uma experiência prática. E essa experiência em Los Angeles foi uma experiência cultural muito bacana. É, isso que eu ia perguntar pra você, assim, você tinha quantos anos na época? Eu tinha, me formei com 24 anos, 26 pra 27 eu fui para os Estados Unidos, na Califórnia. Foi a primeira vez que você foi morar fora? Primeira vez. E qual foi, assim, a sua primeira impressão que você teve de chegar lá num país de primeiro mundo, Estados Unidos, né? Como é que foi essa sua adaptação? Eu tive o privilégio de ter estudado inglês desde criança, né? Certo. Os meus pais se esforçaram muito pra dar uma boa educação. Então, eu já falava inglês, até no banco a gente falava inglês. Essa foi uma barreira tranquila, né? Mas chegando lá, eu tive, assim, uma experiência fantástica com um choque cultural, né? Sim. Os Estados Unidos, pra mim, foi uma coisa bacana, né? Mas, assim, o choque cultural, conhecer também o dia a dia da vida dos americanos. Mas, dentro dessa empresa, o meu chateou, o presidente era japonês. Era um jovem presidente. Olha que legal. E ele tinha o grupo deles, que eram de executivos japoneses. E eu fui alocado no setor com os americanos. Como eu era estagiário, eu chegava na empresa bem cedo, 8 da manhã. Eu tinha que fazer café pra todo mundo, né? E eu tinha que sair mais cedo pra escola. Então, eu chegava cedo pra sair mais cedo. Mas, nas férias, eu ficava lá. Os japoneses ficavam trabalhando até o chateou ir embora. Muitas vezes, eles acompanhavam o presidente. Sim. Pra um jantar, pra uma atividade. Os americanos, dava seis horas da tarde, eles iam embora. Ah, né? Esses puxa-sagos japoneses, né? Ficam aí até o presidente ir embora. Então, eu aprendi com esse choque. Essa diferença de cultura foi muito interessante. E aí, nas férias, eu ficava até o fim. Acompanhava o japonês. Certo. Mas, você falou do fazer o café pra todo mundo. Mas, isso é aquela... Mas, não é tradição, né? Mas, um costume do korrai e o senpai? Era mais ou menos isso. Porque, como eu era o mais novo lá, eu tinha que ser... Todos eram meus chefes. Sim. Então, eu tinha que servir. Desde o café, até os vários serviços. Sim. Comprar coisas pra eles, né? Sair pra fazer compras. Eu... É, não faz tudo. Mas, é bom que você adquiriu uma experiência também bem legal nessa questão de não só ficar, vamos dizer assim, num salto, num determinada posição, não. Você desde lá do início, servindo o café, né? É. Essa experiência que acho que os japoneses têm no Japão, eu tive também nos Estados Unidos. Ai, claro. E vivenciei essas duas culturas. Então, e sendo brasileiro, né? Tendo que me adaptar aqui e ali, pra mim, foi uma experiência fantástica. Eu diria assim, pra vocês que têm filhos, que querem que esses filhos se desenvolvam, se eles tiverem a oportunidade de morar fora um tempo, mesmo ralando, trabalhando, que seja no Japão, que seja em qualquer lugar do mundo, eu acho que é uma experiência fantástica e que todo jovem deveria experimentar. A gente vê, hoje em dia, vários programas de intercâmbio, né? Sim, sim. Que é uma experiência boa também. É, porque acho que eles, quando a gente fala assim de sair, né, de casa, né, de ter aquele conforto, né, da mamãe, fazendo a nossa comidinha, já tá em cima da mesa, é levantar, deixar a cama desarrumada, né, e ter que preparar tudo isso, né, que a gente não vai ter mais esse conforto, né? É. Isso tudo é uma vivência muito importante, né? E eu tinha todas essas mordaminhas da minha casa, da minha mãe, né? Sim. E, putz, ela trabalhava muito na loja e, ao mesmo tempo, fazia comida. Ela fazia o almoço, o jantar, ela cuidava de tudo, né? Pra mim era fácil, né? Só que lá eu tive que me virar. Certo. Eu tive que lavar minha roupa, passar minha roupa, fazer minha comida ruim, porque eu não sou bom de cozinha. É, mas nessa hora que a gente vê, né, fala assim, gente, quanta coisa a minha mãe faz pra gente, né? E a gente tinha na mão e não dava valor, né? É isso aí. É. Então, foi uma experiência fantástica que eu recomendo a gente poder vivenciar isso. Você falou de cozinhar, você falou que você... Mas como é que você se virava, Valter? Nesse caso, você falou assim, eu não cozinho, você comprava pronto? Eu tinha um estoque de miojo lá, né? Mas eu fazia algumas coisas lá. E no começo eu fiquei num dormitório, num local, num alojamento de estudantes. Eu fiquei um tempo me adaptando. Depois, eu conheci dois irmãos, de início e seis. E aí nós alugamos um apartamento. Ah, legal. E a gente dividia. É uma república de um apartamento, né? Era uma moça e um irmão dela. E a gente compartilhava tudo lá. Limpeza, comida, a gente se virava. Foi uma boa experiência. E quando foi que você foi pela primeira vez ao Japão? E qual foi o que mais você gostou? Tanto da cultura, da cidade? Qual foi a sua experiência? Olha, Joe, eu tive o privilégio de conhecer o Japão com os meus 16 para 17 anos. E eu tive que ser emancipado naquela época, poder viajar sozinho, né? Eu estudei numa escola de japonês chamado Shohaku. Agora é Shohaku Oshima. Da nossa grande professora, uma das grandes educadoras que nós temos, a professora Sensei Kawamura. Sim. E nós somos um grupo de intercâmbio, sete meninos, sete meninas, né? Nós somos treinados para ir para o Japão. Desde forma de se portar, né? De se alimentar, de se apresentar. Então foi um treinamento. E eu cheguei ao Japão numa época de neve, de frio, dezembro, antes do ano novo. Chegando no aeroporto de Haneda, não tinha ainda... Narita. Narita, era Haneda. Desceu o avião em Haneda, meu primo estava lá para me receber. Certo. E de lá, o meu primo me levou para Kumamoto. Qual a distância, mais ou menos? Longe, viu? Longe. Tinha que ir de avião, né? Não tinha ainda, eu acho que... Shinkansen. Shinkansen. Nós fomos de avião para lá e aí eu fui conhecer a terra do meu pai, Kumamoto. Foi uma experiência fantástica. E você tem uma história interessante que a gente ficou sabendo ainda, de quando você foi a primeira vez e chegou lá em Kumamoto e foi recepcionada aí, né? Para sua batiã, sua avó, né? A minha batiã, minha avó de 87 anos, mãe do meu pai, estava viva. E ela me esperava na porta da casa dela e estava nevando. Meu Deus. Na porta da casa dela, sentadinha, mas olha só, com saque. Na porta, na porta. Para brindar a chegada do neto. Olha que legal. Para receber o neto na casa dela. E aí, ela, para minha surpresa, ela tomou o saque, serviu e mandou eu tomar. Eu nunca tinha tomado saque na minha vida. Já chegou, já foi recepcionada e depois a conversa, acho que rolou bem, né? Porque tomou o saque, deu uma subidinha e ela... É, foi uma experiência muito legal, né? Conhecer. Mas você achou, assim, diferente, assim, nossa, por que ela está me esperando com o saque? Você já entendia desse costume ou ela explicou? Não explicou, mas eu entendi na hora que era uma forma de me homenagear na porta da casa dela, né? Certo. Sentadinha na porta da casa. Eu estava com o meu tio, que era o irmão mais velho do meu pai. Ele que me recebeu no aeroporto, me levou lá. Os amigos do meu pai, que ainda estavam vivos, me receberam lá também. Então, foi uma festa, né? Foi muito bacana, né? E quanto tempo você ficou nessa primeira visita? Eu fiquei na casa dela, eu acho que mais ou menos uma semana, conhecendo o Kumamoto, né? E o que você teve, assim, de impacto na primeira vez de ter conhecido o Japão? Porque naquela época, né? É um Japão, talvez, um pouquinho diferente do que é hoje, né? Mas o que te remeteu, não só nessa experiência da sua avó, mas toda essa experiência de ter visto um país totalmente desenvolvido, né? Que era diferente da questão do Brasil. Na verdade, Joey, o impacto primeiro, chegando no aeroporto, é quanto japonês, né? Isso é uma brincadeira, mas realmente você fica assustado, né? E outro impacto foi o choque cultural, né? Certo. Porque nós que somos descendentes, na escola, desde criança, ô, japonês, ô, japonês, tudo bem, eu sou japonês, né? Eu aprendi japonês dentro de casa, eu tive esse privilégio de falar o japonês dentro de casa, de estudar o japonês, então eu me senti um japonês. Chega lá, começo a conviver com o japonês e falo, não, não sou japonês. Sim, eu sou filho de japonês, mas eu sou brasileiro, ô, eu sou brasileiro, né? Aí vem esse choque de identidade, que pra mim foi muito importante, saber o encontro com você mesmo. Exatamente, isso acontece com a maioria dos brasileiros, né, que vão ao Japão pela primeira vez trabalhar, que eu também, como fui um DKC, trabalhei lá, acho que também isso é realmente um impacto que a gente tem, né? A gente cresce aqui no Brasil, sendo, né, chamar ô, japonês, japonês, e falar, então vou pra minha terra natal. Chega lá e fala, não, caramba, não, aqui não é minha terra natal, eu sou brasileiro, né? Isso, isso, aí vem a identidade nossa brasileira, né? A gente acaba assumindo a nossa, não só aceitando, mas descobrindo realmente a nossa verdadeira identidade, né? E descobrindo, assim, com muito orgulho, né? Sim, com certeza. De ser brasileiro, né? Exatamente. De ter essas diferenças. E também carregar essa cultura, né, que nossos avós trazem, né? Então, dessa experiência que eu tive no Japão, eu pude tirar o melhor que eu aprendi do Japão. E pude ver o quanto a gente pode fazer essa integração, né? Das coisas boas que o povo brasileiro tem, da alegria, da espontaneidade, do jeito brasileiro e, ao mesmo tempo, o quanto o japonês é diferente, né? O disciplinado, metódico, responsável, respeitoso. E ver, puxa vida, que legal poder ser descendente e poder entender esses dois lados. Sim, e trazer justamente essas coisas positivas, né? Tanto do brasileiro, que tem, como você falou, o calor humano, que é muito importante, que o brasileiro, acho que é conhecido no mundo todo, principalmente desse calor humano, a receptividade que tem com os estrangeiros, né? O brasileiro já chega abraçando, né? É, já tem esse costume. A gente fala, tipo, aqui no Brasil, um estrangeiro chega, senta num bar, daqui duas horas ele está comendo churrasco na casa do cara, olha lá, né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu fui responsável no Brasil, como parlamentar, como deputado federal, do evento do centenário de imigração japonesa na Câmara dos Deputados. Então, eu fiz um requerimento para o presidente da Câmara, solicitando uma sessão de homenagem ao centenário de imigração. E lá, nós recebemos o príncipe herdeiro, o naruhito, que hoje é o imperador, né? Sim. Então, você sabe, né? Que no Japão, as pessoas quando chegam, um príncipe, um imperador, eles abaixam a cabeça. Eles não têm essa informalidade. E a gente organizou esse evento e nós entramos numa quarta-feira nobre na Câmara dos Deputados com o príncipe herdeiro. Fizeram uma fila. E os parlamentares brasileiros dos dois lados, né? Certo. E é engraçado, né? A gente é respeitoso, mas tinha deputado, chegava dando tapinha nas costas do príncipe, né? Ô, príncipe, tudo bem? Não é como se fosse amigo de muito tempo, né? Então, essa é a espontaneidade do brasileiro, né? E o pessoal gosta, né? Gosta. A primeira, assim, pode até ter um impacto, mas depois ele... É, o japonês deve ter ficado impactado, né? Mas é a forma do brasileiro. Exatamente, que é um lado muito positivo do brasileiro, né? Esse lado de você ter esse calor humano e você carregar, né? A gente tem essa oportunidade de carregar esses dois lados, né? E, Walter, você como não só a pessoa, você falou de cozinhar, que você não é muito de cozinhar, né? Hoje ainda você não cozinha. E que tipo de prato de comida que você mais gosta de comer? Ah, eu adoro a comida japonesa. Comida japonesa. Comida japonesa, porque a gente tem aquela memória da infância, né? Sim, sim. Minha mãe fazia carê, minha mãe fazia aqueles pratos de casa, né? Então, gosto muito da comida simples japonesa. Sim. Sushi, sashimi como, mas não é o meu forte. Eu gosto daquelas comidas que a gente come no dia a dia, né? Um lamen. Um lamen, então eu adoro. No Japão, quando a gente vai, sempre procura um lamen diferente, né? Ah, eu também. Primeira comida quando chega e a última que eu vou embora sempre é um lamen. É, muitas vezes a gente é convidado no Japão para aqueles banquetes. São comidas super refinadas. E tem vezes que eu saio de lá para comer um lamen. Um lamen. Eu já fiz isso também. Mas, Walter, você também tem uma passagem na sua vida que você deu o segmento, né? Nessa área de cosméticos da sua família, né? E foi criada a XZen, né? Que foi uma grande também empresa de cosméticos. Te conheci, né? Nessa época, né? Que você era o presidente da XZen. E qual foi a maior superação de você ter quando você assumiu essa questão dos empreendimentos que seu pai começou lá atrás? Você foi presidente. Qual foi a maior superação que você teve nessa fase aí? Olha, foi assim... Eu tive essa experiência toda no mercado financeiro, né? E meus pais queriam que eu fosse ajudar a família. Eu vi altos e baixos da minha família, né? No comércio. A gente teve dificuldades. A gente falando aqui, parece que a vida é mil maravilhas, mas não foi. Sabe, eu vi meus pais ascendendo, depois tendo crises, perdendo dinheiro. Eu tive... Nós passamos por momentos difíceis, onde nós residimos em casas maiores, depois tivemos que juntar, morar os três filhos no mesmo quarto, a família no mesmo quarto. Nunca faltou comida em casa, né? Isso não, mas o padrão de vida nós vimos subir e cair. Então, essa experiência que nós tivemos me ensinou muito a ter gratidão por tudo que nós recebemos. E quando o meu pai iniciou esse novo negócio, que era da marca Big Game, de produtos para cabelos, que ele estava recomeçando, e os meus pais queriam que eu fosse ajudar a família, eu podia seguir, eu recebi um convite do banco, de outros bancos também, ao voltar para o Brasil, de seguir uma carreira como executivo do setor financeiro. Muitos colegas meus ficaram muito bem em carreiras executivas. Mas eu decidi abrir mão disso para poder, como gratidão, ajudar a família a iniciar um novo negócio. E também tem... Puxou, veio aquele lado também a responsabilidade de ser um Tionan também? Também. Tionan, a gente fala, para quem não sabe, o Tionan é o filho mais velho homem, né? É, mais velho. Então, isso também foi muito forte para mim, né? Eu tinha que se dar esse exemplo, né? E aí, meus pais estavam recomeçando o negócio já na indústria, né? Porque tinha o comércio na indústria e eu abri mão de várias coisas para poder me dedicar. Então, aquele terno, aquela gravata, aquela coisa bonita, né? Aquela caneta, joguei tudo, deixei de lado, botei uma pastinha e saí para vender o produto. De loja em loja, de perfumaria em perfumaria, de drogaria em drogaria, pequenos pontos de venda. Eu tive que me reinventar naquele momento. E, Joe, eu nunca fui um bom vendedor, mas eu tive que aprender a me tornar um bom vendedor. Certo. Porque o meu pai mal falava português, mas era um cara super educado. Meu pai era uma pessoa que todos gostavam dele, muito correto. A minha mãe, dedicada, trabalhava, sabe, na loja dela também. Ela me ensinou muitas coisas do setor de cosméticos. Como aplicar um produto, como fazer o produto e tal. E essa experiência eu levei para a rua, para a área de distribuição. Sim. E foi isso que foi o primeiro desafio meu. Me reinventar e me tornar um vendedor de cosméticos. E eu acredito que essa fase de como vendedor... Porque o vendedor tem que convencer as pessoas a chamar atenção para aquele produto, para falar as qualidades, principalmente, do produto. E tenho certeza que isso também foi um grande aprendizado para você, que você usa até hoje. Você tem que estar sempre falando as suas ideias, tem que vender as suas ideias. Isso é um aprendizado para a vida. E essa experiência que me deu essa possibilidade, essa oportunidade de me comunicar. Certo. Porque lá atrás, os meus chefes falaram, volta e você tem que melhorar a comunicação. Você é um cara bom, tecnicamente, mas você tem que melhorar. E essa experiência que a minha família me deu, meus pais me deram, que me abriu portas para muitas coisas. Inclusive, na área de vendas, de marketing, de criação de novos produtos. Eu tive a oportunidade de conhecer o mercado melhor, de ter essas experiências e construir relacionamento. Porque você vender é construir bons relacionamentos com seus clientes, com seus fornecedores. Ah, com certeza. Então, me deu essa grande oportunidade. Eu tenho que só agradecer. E você também vai estar falando daqui a pouquinho, o pessoal que está nos assistindo. Também a gente vai estar falando de visto de onsei. Vamos estar também falando das questões para os brasileiros que estão no Japão e também do pessoal da comunidade. Então, a gente vai chamar aqui, Walter, agora para vocês conhecerem um dos nossos parceiros aqui da Alternativa no Ar. E o programa Alternativa no Ar tem o patrocínio da Alternativa, que atua no meio de comunicação há mais de 21 anos. Levando notícias e entretenimento aos brasileiros que residem no Japão. Você também pode divulgar a sua marca aqui na Alternativa no Ar. Bom, Walter, agora a gente queria saber também, você foi um empreendedor, toda essa trajetória da sua família, que você herdou dos seus pais, essa área de comunicação, vendas, esse trabalho. Agora a gente queria entender assim, como é que foi essa sua passagem da vida empresarial para a vida pública? Olha, João, eu nunca imaginava um dia estar na vida pública. Apesar de ter estudado administração pública, porque era uma opção que eu tinha ali na GV, a administração pública não tinha que pagar. Então, eu fiz administração pública e me especializei em marketing e vendas com o pessoal de empresas. E eu nunca imaginava um dia estar na vida pública, nunca imaginei ser político. Mas chegou um ponto da vida da gente que a gente tem alguns projetos que vão se realizando, alguns sonhos que vão se realizando. E quando eu cheguei perto dos meus 40 anos, eu estava refletindo sobre o futuro da minha vida, o que eu poderia fazer mais. Como empreendedor, naquele projeto, eu sentia que já tinha feito uma boa parte, uma boa contribuição com a minha família. E aí, ouvindo um senhor, uma pessoa que era um grande conselheiro meu, ele falou assim, Walter, você não pensa na política? Ele falou assim, você tem jeito para isso. Eu jeito para isso? Eu sou um bom vendedor. Ele falou, não, mas o Brasil precisa de novas pessoas na política, na vida pública. E eu tinha experimentado no setor cosmético uma experiência com a política visitando Brasília. Visitando deputados, visitando senadores. Atuando pelo nosso setor cosmético, que tinha uma tributação muito alta. IPI 77%, ICMS 25%. Então, a gente não vendia produtos, a gente vendia imposto. E essa luta para reduzir a carga tributária, que foi bem sucedida, me mostrou que era possível fazer uma boa política. O que nós fizemos lá pelo setor, poderia ser feito por outros setores. E que a gente poderia ser útil, de alguma forma. Essa experiência me levou para a minha primeira campanha a deputado. Foi a deputado estadual. Na comunidade, eu fui abraçado pelo nosso saudoso deputado Paulo Kobayashi. Paulo Kobayashi, grande amigo. Gostava de comer uniguiri, com uma linguiçinha lá de Maringá, que ele gostava muito. Nossa, grande saudade. Foi quando eu te conheci. Exatamente, Walter. Nos grandes eventos da comunidade, com os jovens, você cantando, dando shows, karaokê. O Paulo cantando também, cantava aquelas músicas, aquele vozeirão. Sim, sim, sim. E foi onde tudo começou. E logo de cara, quando você começou, você já se identificou com esse trabalho, essa área pública também. Aí veio, naturalmente, conhecendo um pouco melhor a vida pública. Depois eu tive uma experiência como subprefeito aqui em São Paulo, na gestão Serra Kassab, em 2005. Aí eu tive a oportunidade de, efetivamente, ser um servidor público, trabalhar na administração pública. Foi uma experiência muito interessante. E foi nessa época, né, Walter, também, assim, até um assunto que eu peço a permissão para você, né, um momento que eu também acompanhei esse momento, que você foi para a vida pública e você tinha deixado, assim, como responsável o seu irmão, né, o Reinaldo, que teve aí um episódio muito forte na sua vida, né, e foi justamente na época que você estava já atuando na vida pública, né. Foi, eu até, quem tocava os negócios da família nesse ponto foi o Reinaldo, meu irmão do meio, né, pessoa que a gente sente muita falta, né, e ele que dava a retaguarda para eu estar atuando na vida pública, né, tanto como subprefeito e depois, na minha primeira eleição a deputado federal, eu tinha sido eleito em 2006, começou meu mandato em 2007, em 2009, eu recebi a notícia, eu estava no interior do estado atuando quando eu recebi a notícia de que ele tinha sofrido lá um assalto, né, e foi quando nós perdemos uma pessoa, não somente um irmão, mas um grande amigo, seu amigo também. Sim, nossa, realmente foi um grande choque, né, para a gente, principalmente eu fiquei imaginando, né, você, Walter, que deixou, né, a responsabilidade, né, e ao mesmo tempo de estar cuidando, seguindo, né, o que você estava fazendo, que era a vida pública, que você já estava, já, né, encaminhado, de repente, aquele seu pilar, né, familiar que era o Reinaldo e da parte da XZen, né, principalmente, que você teve que se desdobrar, né, praticamente aí em dois, né, seguindo ainda o que você estava fazendo e ao mesmo tempo, né, cobrindo aquela parte que, né, que o Reinaldo realmente deixou não só no lado familiar, a parte de amizade, mas também essa responsabilidade empresarial que tinha, né, e como é que foi para você essa Brasília estar aqui? Foi um choque, né, teve que, a gente teve que realmente se esforçar muito, se empenhar muito e aí em algum momento eu tive que tomar decisão, né, eu decidi me desfazer dos negócios, né, através de um grande parceiro e aí eu decidi ficar na vida pública. Até hoje eu me dedico praticamente à vida pública, mas dois mandatos vieram na sequência, né, e eu não me arrependo, não me arrependo mesmo, porque talvez economicamente eu tenha tido perdas, mas em termos de realização pessoal, realização dos resultados que nós tivemos ao longo dos três mandatos, eu vejo hoje que vale a pena. Inclusive você também foi autor, né, uma das questões até da desoneração de impostos sobre remédios, né? Isso. Acho que muita gente também, a gente hoje, antigamente pagava um preço X nos remédios, de repente conseguiu abaixar um pouquinho porque teve muito a ver com esse projeto de lei que você fez, não foi? É. Mais ou menos seguindo o que nós fizemos no cosmético, quando diminuímos a carga tributária, eu descobri que remédio no Brasil tem 35% de imposto, né? Caramba. Então a cada R$100,00, R$35,00 é imposto, né? E como é que esse imposto é utilizado? Pessoas que ficam cada vez mais com idade precisam usar remédio, né? Sim, sim. Remédio para pressão, remédio para uma série de problemas, né? E pessoas mais pobres precisam de remédio e nem sempre você consegue o remédio de um posto de saúde. E nós fizemos um trabalho muito grande em Brasília, principalmente no último mandato, para diminuir essa carga tributária, que no Brasil é 35%, na média do mundo é 9%. Olha que diferença. Nos Estados Unidos, imposto para remédio, zero. Canadá, zero. Então, no Japão, praticamente zero. No Brasil, que é um país pobre, quer dizer, não é pobre, mas está em desenvolvimento com uma população que precisa, é 35%, é um absurdo. Então, nós trabalhamos muito para reduzir, tivemos alguns resultados, aqui no estado de São Paulo, hoje, o remédio, por exemplo, genérico, já tem uma carga tributária menor. A gente quer reduzir para todos os tipos de remédio, mas tem muito ainda que ser feito, principalmente conscientizar a população. Porque o povo tem que cobrar dos governantes e dos parlamentares para que eles façam alguma coisa para diminuir esse imposto. E você comentou também que, em 2008, você foi, na época, você foi presidente da Frente Parlamentar Brasil-Japão, que também coordenou as festividades, também ajudou as festividades do Centenário e da Imigração Japonesa. E qual o legado que você acredita que o Centenário deixou aqui no Brasil? Eu fui presidente em 2009, nós atuamos muito, não somente eu, como outros parlamentares descendentes e os não descendentes do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, para que nós fizéssemos um grande evento, os grandes eventos, festejos aconteceram em 2008. Para mim, foi uma honra poder representar o Estado de São Paulo em Brasília. Inclusive, naquele evento que eu te contei, que foi muito bacana, enviamos recursos, mais de um milhão de reais para a Semana do Centenário de Imigração Japonesa, que aconteceu aqui. Inclusive, no Sambódrom, né? Foi no Sambódrom, naquele desfile, a Semana da Cultura, que aconteceu lá no Nimbí, né? E tantas outras festividades que aconteceram pelo Brasil. Então, foi para mim, olha, aquele primeiro mandato ficou muito marcado e foi uma honra muito grande poder estar lá. Que foi justamente naquela vez que veio o príncipe, né? O príncipe perderam. Que levou os tapinhas nas costas. Isso. E o príncipe hoje é imperador. Imperador, né? Foi muito bacana naquela noite, a última noite, que o governador ofereceu o jantar. Para a delegação, nós estávamos lá, o governador era o Cé, o prefeito era o Kassab, nós estávamos naquele jantar e o príncipe ganhou um violino. Violino? Um violino. Ah, porque ele toca, né? Toca violino. E ele fez um show. Caramba! Ele deu um show para a gente lá. Nossa, um conceito particular. O nosso imperador. Caramba! Né? E aí, brincando, né? O Gilberto Kassab, que era o prefeito, falou assim para mim, Walter, você tem que aprender a tocar violino, você tem que ficar amigo do príncipe. Inclusive, nesse mesmo ano de 2008, né? Você recebeu um convite, né? Também do governo japonês, né? Para ir lá no... Conhecer lá o... Com uma vida... Uma visita oficial, né? E também foi recebido pelo imperador? Sim, no ano... Nas sequências, eu fui recebido... Nós fomos recebidos por, então, o imperador e também pelo príncipe herdeiro, né? Sim, sim. Imperador era um pouco mais difícil, né? Tem que ser naqueles eventos maiores, mas com os príncipes nós tivemos essa oportunidade de termos sido recebidos. Mas quando você foi lá no Japão, você chegou a ficar frente a frente com o imperador? Teve oportunidade de conversar com ele? Com o imperador é um pouco mais difícil, conversas muito rápidas, né? Mais de cumprimento. Com os príncipes mais, de conversar com mais calma e tal. Mas o príncipe virou imperador. É. Agora você pode fazer aquela visita e falar assim, aí, imperador, tudo bem? Tenta, tenta. Brincadeira, né? Mas, Walter, e assim, quando você ficou nesse evento particular, porque eu fico me imaginando, porque eu vejo o imperador só nas fotos ou na televisão, de repente eu tô na frente deles, qual foi a sensação que você teve assim? A gente fica assim com muita, digo assim, tímido, mas a gente fica bem contido, né? Até porque os assessores da Casa Imperial, eles todos, de uma certa forma, te dão todas as orientações de como você deve se portar, o tempo que você vai falar. Então, tudo é meio controlado, né? Mas a gente fica muito feliz por dentro, né? Aquela sensação de estar à frente. Nossa, dá até um branco na hora, né? Mas é muito bacana. Ah, que legal. E, Walter, e nessas passagens que você tem ido ao Japão, agora são inúmeras vezes que você foi, tem alguma passagem assim, inusitada, uma coisa que você lembra assim, puxa, que você, não digo um mico não, mas assim, alguma passagem que te marcou muito assim, da cultura japonesa? Olha, é, grafe mesmo eu acho que eu não tenho, mas difícil mesmo foi um dia chegar a Kumamoto, na recepção que eu recebi como deputado eleito, visitando a terra do meu pai, né? Tem que fazer discurso em japonês. Foi uma situação bem complicada, porque eu falo um japonês normal, né? Sem muitas, assim, palavras muito difíceis, mas fazer um discurso em japonês, pra mim, naquele momento, sem estar preparado, foi complicado, né? Até mais fácil cantar alguma coisa, né? Mas eu acho que foi um, nesse momento, foi um meio choque mesmo, pra mim, né? Eu não estava preparado pra aquele momento. Porque, em alguns momentos, a gente é preparado, né? Olha, você vai ter encontro com tal pessoa, aí geralmente vai um tradutor com você, que é da Embaixada do Brasil, que te dá toda a retaguarda, né? Mas, nesse momento, realmente foi, porque eu fui pego de surpresa. Certo. Então, faça o seu discurso. E não tinha ninguém pra traduzir, eu tive que falar com as minhas palavras, mas foi tudo bem. Que nem, como eu falei, a gente faz sempre como, já fui ao Japão várias vezes, mas sempre como o civil, vamos dizer assim, né? Não há nada formal. Mas, também tem esse lado, e quando vocês saem do jantar oficial, vocês também, vamos cantar no karaoke box, vamos sair no zakaia, vamos conversar. Isso também é corriqueiro de acontecer lá também? Ah, eu acho que, tanto nós brasileiros como os japoneses, gostam desse tipo de relacionamento, né? Que é o, fora do, fora do oficial, né? Que é uma pessoa, solta a gravata, né? Tira a gravata, fica à vontade. E eu tive, assim, o prazer de conhecer alguns deputados japoneses, fazer amizade com esses deputados, e muitas vezes, sair daquele ambiente formal, pra um ambiente mais informal, né? De poder tomar uma cervejinha, conversar, né? Abrir um pouco mais da vida pessoal. Olha, não tanto quanto você, Joey, mas eu canto um pouquinho. Aí gosta, né? Gosto de ouvir, gosto de cantar um pouquinho. A gente tem que se virar. E quando você gosta de cantar, que tipo de, que estilo de música você mais gosta de cantar? Ah, eu gosto das músicas japonesas, mas das aquelas antigas, as novas eu não conheço. É um enka, assim, meio enka, mas música romântica? É, tipo assim, as Entitai, músicas mais... J-pop. É, mais ou menos isso. Música de J-pop. Ah, legal, legal. E você também curte anime, esses desenhos, né? Que antigamente era Ultraman, essas coisas, né? Que a gente assistia bastante. Mas hoje você tem alguma familiaridade com um pouco dessa cultura geek que o pessoal fala, né? Eu tenho acompanhado, mas a distância porque o tempo da gente é meio corrido, né? Sim, sim, sim. Mas eu tenho as lembranças daqueles tempos do Ultraman, tudo aquilo, né? Que nós já vivenciamos, né? Sim, sim. Eu gosto muito. Inclusive o ministro Taro Aço, que esteve no Brasil, ele é um grande apaixonado pela cultura pop, essa do anime, do mangá e tudo mais, né? Ah, que legal. Então é bem bacana. E a gente vê que hoje essa cultura também é uma cultura bastante, né? Que o brasileiro também absorveu muito. Hoje você vê nos canais pagos aí também, ó, né? Que vários, né? Desenhos aí, japoneses, animes e essa cultura. E esse lado cultural, né? O lado da cultura japonesa que está se desenvolvendo cada vez mais. Esse tempo que você também teve como deputado, né? Você também participou ajudando muitos eventos, muita comunidade, não só com emendas parlamentares, mas participando também, né? Como é que você vê essa questão do futuro, né? O futuro da nossa comunidade, dos eventos, ainda mais principalmente agora pós-pandemia. Então, Joey, nós temos vários eventos da comunidade brasileira, como o Japan Fest em Marília, o Akimatsuri em Moji, o Festival do Japão, que é o grande evento da comunidade, que estão acontecendo aí, né? Acontecem e são muito importantes porque as entidades nipo-brasileiras ficaram fechadas por muito tempo, né? E o evento é uma forma também de gerar recursos para as atividades das entidades. Sim, sim. Então, nós estamos aí trabalhando para poder ajudar. Nos nossos mandatos também enviamos recursos de emendas parlamentares para atividades culturais como essas, né? E a gente espera poder contribuir, né? Agora, o futuro da comunidade é muito importante, esse desafio de poder levar a cultura, não somente para os descendentes, mas principalmente para quem gosta da cultura, né? Com certeza. Você falou de anime, mangá, de outras atividades culturais esportivas que os brasileiros admiram. Exatamente. E o pessoal estava usando até uma nomenclatura, eu falo, nilkays, né? Que são aqueles que não têm a descendência nikkei, mas que gostam muito da cultura nikkei, às vezes até mais do que o próprio descendente, né, Malto? Isso. Eu tenho, por exemplo, o caso de um filho de um amigo meu, que estudou muito, ele é brasileiro, puro, né? Estudou, 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 ganhou uma bolsa numa universidade japonesa. Ele estudou sozinho a língua japonesa e ganhou a viagem. Olha que legal. Então, esse é um exemplo de, para nós que somos descendentes, né? Sim, sim. Porque muitas vezes a gente fica meio preguiçoso de estudar, né? E você vê pessoas assim que não têm nenhum vínculo sanguíneo de descendência e que admiram a cultura japonesa, gostam do Japão e estão indo para lá. E a gente tem percebido, né, de alguns anos para cá, que o próprio governo japonês, ele começou a dar um pouco mais de atenção também para os próprios eventos, para as entidades, né, da comunidade japonesa, como o Monkyo, Kenen e vários eventos, né, da comunidade que têm participado, né? Você está vendo que, aos poucos, né, o governo japonês está tendo realmente essa preocupação mais com a nossa comunidade. O que você acha, tanto na parte como um parlamentar, né, o que pode ser feito para estreitar mais, ainda mais, relacionamento Brasil e Japão? Eu acho que esse estreitamento é real e já vem acontecendo há muito tempo, né? E vai se estreitar cada vez mais, porque o governo japonês, ele enxerga o Brasil como um grande parceiro, né? Não somente um parceiro comercial, mas um parceiro cultural, né? E a comunidade hipobrasileira, para o governo japonês, é a grande ponte. Nós, que somos descendentes, que conhecemos a cultura, somos o meio para que esse estreitamento aconteça, né? Sim, sim. E o resultado disso, ele se expande, né, até em termos econômicos, né? E o interesse do governo japonês, através da embaixada, através do consulado, da jaica, de vários órgãos japoneses aqui no Brasil, tem sido cada vez maior, né? Você vê a presença do cônsul do Japão em vários eventos organizados pela Comunidade Nipo Brasileira, você vê a presença do embaixador. Então, eles apreciam muito, né? E dão muito valor ao que é feito hoje pelos nossos caicãs, pelas nossas associações. E também, questão assim, você como um Nikkei, né? Como outros parlamentares também sempre procuram dar uma atenção, né? Para os brasileiros que estão no Japão, né? E como é que você vê, assim, na questão dos parlamentares não Nikkeis, né? Você acha que eles poderiam estar fazendo algo a mais, se juntar, dar uma assistência melhor, até para o próprio brasileiro que está lá no Japão? Olha, os parlamentares brasileiros têm muito interesse pela cultura japonesa, pelas relações bilaterais. Certo. Nós temos o Grupo Parlamentar Brasil-Japão, que hoje é presidido pelo deputado do Paraná, Luiz Nishimori. Luiz Nishimori. Eu já fui também presidente desse grupo. E nesse grupo, para você criar um grupo, tem mais de 200 parlamentares. Agora, os parlamentares mais atuantes, naturalmente, acabam sendo os descendentes. Mas, junto com esses, aparecem outros parlamentares que não são descendentes, que se interessam muito pela cultura, que se identificam com o Japão, né? Que têm pautas com o Japão. E, principalmente, porque o próprio governo japonês organiza visitas de intercâmbio desses parlamentares. Eu tive o prazer, em 2018, de visitar 17, 18, com parlamentares não descendentes do Japão. A convite do governo japonês. Então, isso acontece. Então, várias pautas, eles nos apoiam. Mas, geralmente, a iniciativa, parte de nós descendentes, parlamentares descendentes. E você, também, numa dessas visitas, você passou até pela região de Hamamatsu, né? Que é uma região que é muito conhecida como a consideração de brasileiros. E, naquela época, ainda não existia o consulado? É, Jô. E aí, foi muito bacana. No ano do centenário de migração japonesa, era o meu primeiro mandato. O presidente da Câmara dos Deputados era o Alindo Quinalha. E nós fomos a convite do parlamento japonês a uma missão oficial de dez parlamentares brasileiros. E nós tivemos, por uma semana, no Japão, visitando o parlamento japonês, conhecendo o sistema político, conhecendo a história do Japão, conhecendo as comunidades. E a última agenda nossa, dessa missão brasileira, foi em Hamamatsu. No mercado daquele senhor... Tem um senhor... Sr. João? Sr. João. Foi lá. Ah, serve tudo. Foi no mercado, serve tudo. Ah, Sr. João. E ele fez um café pra gente e a comunidade brasileira trouxe uma série de demandas. E uma das demandas era um consulado do Brasil em Hamamatsu, né? Olha. Acabou a missão lá naquele evento. Quando nós chegamos ao Brasil, o presidente Alinho Quinalha fez uma reunião com nós e chegou e perguntou, e aí, meus amigos, o que nós vamos fazer de concreto dessa missão? Eu falei, presidente, posso dar uma sugestão? Vamos trabalhar pra dar de presente pra Hamamatsu um consulado. Ah, que legal. E a partir dessa reunião, o presidente Alinho Quinalha procurou o ministro das relações exteriores, concretizamos a abertura do consulado de Hamamatsu. Foi essa missão que propiciou o consulado. Depois de quanto tempo, mais ou menos? Foi coisa de dois anos. Há dois anos só? Um ou dois anos. Poxa, então foi até rápido. Foi rápido. Foi pra vir com uma abertura de um consulado que é tão complexo, né? É. Então foi muito bacana. Ficou, assim, um legado desse grupo de parlamentares que conquistou esse consulado. E tem ainda muitos, né, ainda estão, alguns não descendentes, junto com essa frente parlamentar que todo ano tem, né, que eles estão fazendo visitas, conhecendo mais a comunidade. E você acredita que tem muito ainda pra fazer? Porque pode que os parlamentares, né, a frente parlamentar, não só os niquês, mas os parlamentares não niquês também, podem fazer também pela comunidade brasileira? Ah, com certeza, com certeza. Porque todos os parlamentares no seu estado têm algum tipo de convívio com a comunidade nipo-brasileira, né? Certo. Por exemplo, o senador Spiridion Amin é do estado de Santa Catarina. Sim. Eu fui deputado com ele no último mandato, né? E o senador, ele tem um bottom aqui de um local do Japão. Ele guarda no peito dele. Ele anda com aquele bottom, né, que ele recebeu da comunidade japonesa lá do estado de Santa Catarina. Entendi. Então, ele tem essa coisa no peito dele todo dia. Faz algum tempo que não veio o senador. Mas na Câmara ele andava com esse bottom, que representa o Japão. Então, você tem alguns parlamentares que têm muita identidade com o Japão, com a comunidade nipo-brasileira também. E esses são os nossos grandes embaixadores que podem nos apoiar em várias iniciativas que nós temos aí das relações bilaterais. Ah, legal. E, Walter, nós temos também uma pergunta aqui da editora-chefe da revista Alternativa lá do Japão para você. Vamos ouvir. Walter, você já esteve no Japão por diversas vezes e conhece um pouco da realidade dos brasileiros que vivem aqui. O que você acha que o governo japonês poderia fazer pela nossa comunidade brasileira? Obrigado pela pergunta. Uma pergunta importante. Mesmo porque ao longo desse tempo todo, como parlamentar, eu me dediquei muito para as relações bilaterais, mas principalmente para a comunidade brasileira que mora lá. Uma das nossas lutas no último mandato foi o visto para a Yonsei, que foi uma batalha muito grande. Saiu visto, mas com restrições. Eu acredito que o governo japonês, o parlamento japonês pode aprimorar essa legislação para que a gente possa ter uma flexibilização nessa situação. Esse é um exemplo. Existem outros exemplos, outras situações que podem ser feitas para que o governo japonês possa facilitar, possa criar condições para que a nossa comunidade possa ter uma vida mais tranquila. Principalmente com relação a essa questão de migração. A gente está passando um momento agora de muita dificuldade, de restrição devido à pandemia. Eu acredito que o governo japonês possa, inclusive, ter sensibilidade para ouvir a nossa comunidade. Nós passamos aí, foram praticamente 30 anos, 30 anos que foi o movimento brasileiro da comunidade Nikkei lá no Japão. E muitos, como a gente conhece muitas pessoas, que foram com o sonho de ir e depois voltar para o Brasil. Mas muitos já são residentes lá. E muitos ainda talvez se sentem um pouco um estrangeiro. Você acha que também nesse sentido pode haver algum tipo de trabalho em relação à área parlamentar do governo japonês também dá um pouco mais de atenção para essas pessoas que são hoje residentes também lá? Eu acredito que sim, Joey. Porque nós somos da mesma sangue, nós temos as mesmas origens. Sim. E esses brasileiros que moram no Japão e que pretendem ficar lá, eles adotaram o Japão. Sim. Assim como os nossos pais adotaram o Brasil. Então houve um movimento inverso. E eles decidiram ficar lá com seus filhos. Então acho que o papel hoje do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, da Liga Japão-Brasil, que são parlamentares que trabalham para a relação bilateral, é justamente abrir esse diálogo, ouvir a comunidade brasileira, abrir o diálogo e levar essas demandas para o governo japonês. Certo. Eu tenho certeza que, é claro que tudo não vai acontecer de uma vez. Porque você sabe como trabalham os japoneses, né? Eles são metódicos, sistemáticos, buscam consenso e um bom diálogo eu acho que sensibiliza, vai poder sensibilizar o governo japonês a tomar algumas medidas como esses exemplos que nós demos. E você também foi presidente, né? Recentemente você deixou o cargo de presidente da Giuseppe, que é da Junta Comercial. E qual foi o maior desafio e qual foi o saldo que você deixou lá durante esses anos que você ficou lá? Eu só queria explicar para você e para o pessoal que não conhece esse mundo do registro das empresas, as empresas hoje limitadas, SA, empresa individual, elas são abertas, são registradas na Junta Comercial. Se a empresa está em São Paulo, ela é aberta na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Se a empresa fica no Rio, é da Junta do Rio. O Brasil tem 27 juntas comerciais. Cada Junta Comercial, a indicação do presidente é do governador. Nós nos reportamos ao governador. E a Junta de São Paulo, ela responde por mais de 40% de tudo. Todos os registros mercantis. Então a empresa nasce na Junta, ela vive na Junta e ela morre na Junta. Quando você encerra uma empresa, você fecha uma empresa, é na Junta Comercial que você encerra. E eu tive o privilégio de presidir a Junta Comercial por três anos, que completou no ano passado 131 anos. É uma velhinha, né? É uma bisavózinha, né? Mas nós fizemos daquela Junta, que tinha muita burocracia, uma Junta supermoderna. Fizemos uma Junta 100% digital. Esse ano ela se torna 100% digital. Então, nós fizemos a grande transformação que a Junta precisava fazer e hoje facilitando a vida de quem quer empreender. Então, é possível abrir uma empresa hoje na cidade de São Paulo em 30 minutos. Certo. Através do sistema novo que nós criamos. Eu também tenho empresa aberta e tal. E a gente vê assim, como ele fala, abrir uma empresa em 30 minutos, né? Mas acho que a maioria dos empresariados, quem foi empreendedor e tem uma empresa, uma empresa aberta, tem a dificuldade contrária, né? Às vezes de fechar uma, encerrar uma empresa, porque lógico que tem uma burocracia muito maior para ver se está tudo ok. Nesse sentido também, essa área da digitalização também ajudou a acelerar esse processo também? Sim, ajudou a acelerar. É claro que tem todos os procedimentos, né? Para você encerrar, porque não é só o sistema de registro que você finaliza. O sistema hoje dura em média dois dias e meio para você fechar um negócio, uma empresa. Antigamente era maior, mas tem uma série de outras situações, certidões e tal, que a empresa tem que apresentar. Então, tirando essa situação toda, você consegue encerrar muito rápido hoje. Mas graças a Deus, o número de aberturas hoje é menor que o número de baixas. Então, o saldo ao longo dos anos tem sido positivo. Sim. Você abre muito mais do que você fecha. Entendi. E agora, o brasileiro, né? Tem muitos empreendedores, não só aqui no Brasil, mas para o pessoal que está lá no Japão, né? Que tem o sonho de abrir uma empresa, ele está estudando o que ele vai fazer. Qual é a dica? Você, como trabalhou, é vice-presidente da Associação Comercial e também foi vice-presidente da Junta Comercial aqui de São Paulo. Qual é a dica que você dá para os brasileiros que estão lá no Japão, que pensam em abrir um negócio aqui no Brasil? É, acho que tem que estudar muito o mercado, né? Conhecer as suas próprias habilidades, as competências, o que você gosta de fazer, que tipo de mercado, que tipo de produto você gosta, que tipo de serviço. E eu acho que um grande parceiro hoje é o Sebrae. O Sebrae. O Sebrae, ele oferece, inclusive agora, cursos gratuitos, né? Então ele te ajuda a montar o seu plano de negócios, ele te dá capacitação. É o primeiro, é um grande, é um órgão nacional que está em todos os estados, nas grandes cidades. Pode ser um grande, digamos, um conselheiro, um consultor para você estudar o mercado e conhecer esse mercado para você se preparar para abrir um negócio. Até quem está lá no Japão também já tem esse acesso virtual, ele talvez faça esses cursos também. Perfeitamente. Tem, né? Tem, tem. Então, isso é muito, muito importante. E você também, recentemente, você recebeu aí a mais alta honraria que o Nikkei pode receber do governo japonês, que foi a autórica Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço Primavera. Até que o Náudio fala, é uma autórica bem, bem, assim, longa, né? E que vem aí, chancelada pelo imperador, né? Como é que foi para você receber essa homenagem? Essa honraria. Honraria, né? Honraria. Foi um momento muito especial na minha vida. Eu tenho certeza que meus pais estavam em festa, né? No mundo espiritual. É um desafio maior, porque é um reconhecimento, né? Um trabalho que foi feito, mas isso nos dá uma responsabilidade muito grande daqui para frente. É como se fosse aquela cenourinha, né? Falar, olha, você recebeu, mas tem que trabalhar muito. Então, realmente foi uma honra. Foi um momento inesquecível da minha vida. Eu acho que todos nós temos, assim, momentos inesquecíveis, né? Quando você entra na faculdade, vê o seu nome na lista, quando você tem um filho, quando nasce seu filho. Alguns momentos da vida são flashes de muita alegria, de muita felicidade, de muita emoção. Esse foi um dos momentos inesquecíveis da minha vida. E como você falou também, isso aumenta também até a responsabilidade, né? De eles estarem chancelando o seu nome lá no Japão, né? E daqui para frente, né? E quais são os seus projetos futuros daqui para frente? Walter Yoshi. O que você pensa, seus planos de trabalho daqui para frente? Olha, eu sou um cara bem focado na vida, viu? Eu sempre tive um planejamento, né? Eu fiquei muito feliz com o trabalho que eu e a nossa equipe, na junta comercial, nós realizamos. Foi uma experiência fantástica essa de fazer a gestão depois de três mandatos no legislativo, estar no poder executivo, poder servir o meu estado, o nosso estado de São Paulo, Brasil. E eu quero permanecer na vida pública, né? Recebi algumas propostas para ir para a iniciativa privada, mas eu quero, eu gosto da vida pública, né? E eu acho que posso ser útil ainda. Então, eu estou me preparando agora para um novo desafio, que vai ser a eleição desse ano para deputado federal. Então, eu estou focado nisso agora. Tá certo. E a gente que deseja muita boa sorte nessa nova empreitada, mais uma empreitada que não é fácil, não está sendo fácil. Nosso país está precisando realmente de muito apoio, principalmente a comunidade, fora da comunidade. O Brasil em todo estamos precisando de muitos resultados. Daqui para frente, ainda mais uma pós-pandemia e também uma guerra que a gente não sabe quanto tempo vai se estender, que isso está impactando demais no Brasil. E, Walter, a gente queria agradecer. Primeiro, você como amigo, que a gente já se conhece já há muito tempo, né? Desde a sua primeira campanha lá, a gente acompanhou todo o seu trabalho. A gente vem vendo todo esse empenho que você tem feito aí pela comunidade. A gente agradece demais, né? A comunidade brasileira no Japão também conta aí com o seu apoio, continua com esse seu apoio, agradece por tudo que você fez. E queria que você desse uma mensagem aí agora de despedida para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui na Alternativa Noir. Olha, Joel, são palavras de gratidão também, da mesma forma. Gratidão pelos amigos que nós construímos ao longo desse tempo. Você é um deles que esteve sempre do meu lado, sempre do lado da minha família. Gratidão pelas pessoas que confiaram na gente ao longo desse tempo. Gratidão pelo pessoal que nos dá essa oportunidade da Alternativa Noir, que abriu esse espaço. E gratidão pela minha família, por todos os amigos, aqueles que ajudam a gente a construir, nos dão apoio e nos dão força para seguir adiante, né? Poder continuar sendo útil para o nosso país, útil para as relações entre Brasil e Japão. E desejar muita sorte, muita saúde para todos vocês que estão nos acompanhando. Espero poder reencontrá-los em breve, em qualquer lugar do nosso país e depois da eleição, talvez no Japão. Opa, com certeza. Bom, gente, a gente queria aqui, então, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Para quem quiser conhecer mais da história do Walter, é só seguir as redes sociais que estão aqui embaixo. E agradecer mais uma vez aí, Walter, por ter dedicado esse tempo aqui para a gente, né? E, com certeza, chamaremos você mais vezes, com certeza, né? E é isso aí, gente. Até mais, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Juntos com a alternativa no ar 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 Juntos com a alternativa no ar